Quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitos acreditaram nele, mas outros tramaram a sua morte. A ressurreição de Lázaro dividiu e ainda hoje divide. Muitos, diante da bondade de Deus, o seguem, outros querem destruir. Queridos amigos, salve Maria! Chegamos ao quinto domingo da quaresma. A Páscoa se aproxima e hoje vamos ver Jesus ressuscitando Lázaro, o seu amigo. Lázaro estava doente e as irmãs dele, Marta e Maria, mandam avisar a Jesus. Lázaro, aquele a quem tu amas está mal, está doente, mal à morte. Jesus espera alguns dias, depois diz para os discípulos, Lázaro dorme, eu vou despertá-lo. O próprio evangelho chama a atenção de que ele amava muito a Maria, a Marta e a Lázaro. Era uma amizade muito estreita que existia entre eles. Aqui se manifesta muito a humanidade de Jesus, mas ele também vai manifestar nesse evangelho a sua divindade. Ele se aproxima e quando lá chega, já havia quatro dias que havia sido sepultado. A casa dos três estava cheia, ele era muito conhecido, era quase um príncipe em Jerusalém. Ele, tão rico e importante que era. Estavam ali todos querendo consolá-los, etc. E Marta se aproxima de Jesus, chorosa e com suave queixa disse, Se estivesse aqui, ele não teria morrido. Quase como se dissesse, aquele resto de vida seria raspado e ele receberia a vida novamente. Uma objeção de novo lado. E Jesus pergunta se ela crê na ressurreição, se ela crê que ele é capaz de ressuscitar. E ela faz uma grande profissão de fé. Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Ela crê na ressurreição. Não só na ressurreição dos mós, como ela também crê, mas que Jesus é capaz de ressuscitar. Ele pergunta por Maria. Maria também estava queixosa, distante. Não entendia por que Jesus não se aproximou no momento que Lázaro sofria. E Marta se aproxima de Maria e diz baixinho, O Mestre está aqui e ele te chama. Ela levanta correndo, quase que ela também ressuscita daquele sono tremendo do qual padecia. Se aproxima de Jesus chorando e Jesus se estremece, porque amava muito a Lázaro. E ela também se queixa e Jesus faz, deixa claro para ela que ele tem capacidade de ressuscitá-lo. Ela crê. E ele pergunta, onde o colocaram? E todos os olhos postos em Jesus. Alguns desplicentes pensaram. E ele diz, eu vou ressuscitá-lo. Agora ele vai quebrar as pernas. Porque afinal de contas, ele não será capaz de realizar esse prodígio e a sua fama vai cair por terra. E se afastaram. Outros mais inteligentes, mais espertos, que entendiam perfeitamente quem era Jesus, ficaram ali para assistir aquela cena. Uma cena espetacular. Ele se aproxima do túmulo, pedra colocada, e manda, Tira aí a pedra. Marta disse hoje há quatro dias, já cheira mal. Está aí há quatro dias. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele insiste na capacidade que ele tem de ressuscitar dos mortos. Ressuscitar os mortos. Ele mesmo chama a morte de sono. Quantas vezes ele a chamou assim? Porque o único capaz de despertar deste sono a ele, tira uma pedra. E ele diz com voz forte, Lázaro, vem fora. Notem, ele havia chorado antes. Naquele instante, as lágrimas secam, porque ele reza dizendo, que ele diz essa oração aqui, que é lindíssima, porque ele vai dizer, Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Aqui ele proclama a sua divindade. Ele é o Filho de Deus. Manda que Lázaro venha fora. E ele vem, todo atado, conforme o costume, porque estava ali embalsamado já. E Lázaro sai, vivo, espanto para todos. Muitos acreditaram em Jesus por causa deste milagre. O último grande sinal de Jesus antes de sua morte. Muitos passaram ao diálogo com ódio mais intenso e tramaram, de fato, a sua morte. Mas como? Que mal lhe fez em ressuscitar o morto para que provocasse tanto ódio querendo a sua própria morte? A morte ali era um símbolo. Nós sabemos que existe a morte do pecado. E existem aqueles que não querem sair desta morte. E quando estão diante daquele que é a vida, daquele que é o perdão, daquele que é a ressurreição, querem a sua destruição, porque não querem viver conforme Deus. Ao longo da história, isso se repete ainda hoje. E a ressurreição de Lázaro dividiu os homens entre aqueles que acreditaram em Jesus, ressurreição e vida, e aqueles que tramavam a sua morte. E você que me assiste? Como reagiria diante da ressurreição de Lázaro? E eu também. Como reagiria? E nós? Como vamos reagir neste quinto domingo da quaresma? Jesus chama Lázaro da morte e chama também a cada um de nós da morte do pecado. Peçamos a Maria Santíssima para não duvidar de que a morte é um sono, de que Jesus tem capacidade de despertar deste sono, mas, sobretudo, Ele nos quer despertar do sono do pecado e nos livrar da morte eterna. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto